Todo mundo está acostumado a ver casas com garagem, onde estacionam carros. Agora, aqui eu vou te mostrar um lugar que, além de garagem, as casas também têm hangares para guardar os aviões. Eu estou num condomínio aeronáutico aqui nos Estados Unidos para te mostrar como que isso daqui funciona. Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Aero por Trás da Aviação. Eu estou aqui na Flórida, nos Estados Unidos, nesse condomínio aeronáutico, chamado de Wellington Aero Club. Condomínio aeronáutico nada mais é do que um condomínio com uma pista para a operação de aviões. Um conceito que surgiu aqui nos Estados Unidos. Isso é bem comum aqui e já tem muitos condomínios aeronáuticos no Brasil também. Conceito basicamente o mesmo. Casas que têm os seus próprios hangares para guardar os seus aviões e acesso à pista. Tem uma estrutura muito bacana, tem hangares enormes. Dá uma olhada no tamanho desse hangar aqui, onde ele guarda três aviões aqui dentro. Casas muito grandes. E diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil, condomínio fechado, com portaria, aqui não. Aqui tem uma entrada, mas não tem portaria. É tudo aberto, fácil acesso. E, olha, nesse condomínio aeronáutico aqui, o Wellington Aero Club, tem cada aeronave que eu nunca tinha visto ou voado. Mas antes de continuar, eu queria agradecer a Copa Airlines. Que, pela parceria, trouxe a gente até aqui nos Estados Unidos para fazer uma série de vídeos muito legais. Tanto aqui na Flórida, quanto no interior dos Estados Unidos também. Então, muito obrigado a Copa pela parceria. A gente teve o prazer de voar no 737 MAX entre Brasil e Panamá. Na classe executiva, que eu vou mostrar num outro vídeo para vocês como que é. Quem adquire um terreno num condomínio aeronáutico pode construir a casa como quiser. Claro que tem que seguir as regras do condomínio, né? Mas aqui no caso, ó, essa casa, ele também construiu... O proprietário tem helicóptero, então ele construiu esse heliponto para poder colocar o helicóptero. E, claro, tem espaço no hangar para guardar o helicóptero também. O legal do condomínio aeronáutico não só é a estrutura física de você ter as casas, ter os hangares com o avião guardado na garagem, mas também essa vibe, né? Esse clima de aviação que a gente vê. Todo mundo se ajudando, a gente fez alguns voos aqui. A ideia era voar um helicóptero. Já veio o proprietário de outra casa que tinha outro avião e falou, Ah, já que vocês vão voar o helicóptero, eu vou voar o meu avião junto para fazer umas imagens de fora. Então, é aquela amizade que é o que eu sempre falo, que é o que a aviação faz. A aviação une as pessoas. E é, inclusive, um dos propósitos do Aeroporto Trás da Aviação. Criar essa conexão, essa união através da aviação. O pessoal conta que, assim, final de semana ou final de tarde, junta, faz um churrasco, reúne todo mundo, vão voar juntos. Esse é o barato do condomínio aeronáutico. Normalmente, nos condomínios aeronáuticos, funciona da seguinte forma. A casa tem duas entradas. A dos aviões e a dos carros. Então, quem chega aqui de carro, tem a entrada lá normal, que vem da rua. E aqui, na parte de trás, tem a área da Taxiway. Então, o hangar fica virado para cá. Aqui na Taxiway, a gente tem ela de grama. Agora, você pode pensar assim, tá, pode ter alguns aviões mais pesados. Eu vou em um caça aqui, tem até jato executivo. Aviões com, facilmente, mais de uma, duas toneladas. Não vai afundar aqui, o avião não vai atolar. É por isso que, nessa Taxiway, eles criaram essa estrutura aqui, que parece uma colmeia, que é um negócio de plástico, que ajuda a resistir o peso do avião e ele não afundar. Porque aqui, não sei se você sabe, mas na Flórida, costuma chover um pouquinho. E quando chove, fica um pouco difícil, depois da chuva, de alguém taxiar, se não tiver uma estrutura dessa. Mas a pista é de asfalto. Você viu a camiseta que eu estou usando? Essa aqui é a nova do Aero por Trás Aviação, do Alfabeto Fonético, em forma de avião. Ela está disponível na loja do Aero. Aero por Trás Aviação.com.br tem todos os tamanhos. Vai lá, adquire a sua, porque essa daqui é bem legal. Tem a outra camiseta também do Alfabeto Fonético, várias estampas muito legais na loja do Aero. Vem fazer parte dessa família conectada, apaixonada por aviação. Continuando aqui no Condomínio Aeronáutico, essa pista e o início das Taxiways tem balizamento noturno. Já falei em outro vídeo aqui no Aero sobre as cores das luzes. Então, cor azul aqui nas laterais da Taxiway. E aqui, balizamento já aceso também na pista principal. Bom, aqui pode operar à noite, evidentemente, né? Tem o balizamento noturno. Eles têm o auxílio visual aqui para pouso, que é o PAPI. PAPI é uma sigla em inglês, quer dizer Precision Approach Path Indicator. Ou seja, é um indicador de aproximação ali, de precisão. São luzes, que eu já mostrei em outro vídeo como funciona. Bom, está aqui a pista, então, 1.300 metros, toda balizada. E as casas, né? Que a gente vê na beira da pista. Um lugar bem bonito, bem arborizado, um lugar plano. Deixa eu te falar um negócio aqui sobre os aviadores. Eu me incluo nisso. O aviador, ele gosta de ver o avião o dia inteiro. E mesmo que ele viu o avião o dia inteiro, ele vai continuar vendo o avião o dia inteiro. Então, você, num condomínio aeronáutico como esse, você fala, ah, o pessoal tem avião na garagem, ali no próprio hangar, vê o avião o dia inteiro. Então, eles nem devem olhar os amigos decolando. Muito pelo contrário. Todo mundo gosta de ver tudo o tempo inteiro. A gente voou mais cedo hoje com um helicóptero militar, né? Hoje, civil, mas um helicóptero de uso militar. Chamou a atenção do condomínio inteiro. Depois, a gente voou com caça de treinamento, o Marquette, da Kion, aqui, do nosso amigo Maurício Frisarim. E quando a gente decolou, o pessoal das casas começou a sair pra ver mais de perto o avião decolando. Então, é isso que é legal no condomínio aeronáutico. É esse contato constante com a aviação. Ou seja, é um lugar pra quem realmente é apaixonado por isso. E você acha que alguém se preocupa com o barulho? Muito pelo contrário. A gente quer mais ver jato, helicóptero, avião a hélice, tudo voando, decolando, pra gente sentir mais ainda, ouvir mais esse barulho dos aviões, estar mais inserido na aviação. Aqui, a Flórida é um estado todo plano. Então, você não vai ter obstáculos como montanhas, serras, coisas do tipo. Mas, tem obstáculos artificiais. Como aquela antena que você tá vendo lá atrás, que ela tá quase que ali na final da cabeceira. Bom, ela tá muito bem balizada, foi ligado o balizamento noturno aqui também, ela fica com aquilo piscando justamente pros aviões verem que tem uma antena ali e não bater, não acontecer nenhum problema. A estrutura aqui é bem legal, tem essa pista de asfalto, ela não tem grooving pra escoamento de água, mas ela tem um leve caimento, né? Justamente pra não acumular água. Tem a marcação aqui, ó, marcação do toque dos aviões. É uma pista de 1.300 metros de comprimento. Isso significa que daquela marca até o início da cabeceira, tem 300 metros, ou seja, mil pés. Então, por isso que é chamado de marca de mil e é um ponto de referência pro avião tocar na hora do pouso. O legal aqui é a diversidade de casas, né? Tem todo tipo de casa, todo tipo de tamanho, arquitetura, casa com hangar próximo, hangar um pouco mais longe. E é claro que a gente tá andando aqui, porque a gente tem certeza que nenhum avião vai pousar agora, a gente tá com rádio, né? Então a gente tá monitorando a operação e com esse tempo, ninguém aqui vai querer voar. Vamos dar uma volta, então, aqui no condomínio. Tô com o Maurício Frisarim aqui da Kion Aerosports. Fizemos alguns voos juntos hoje, aproveitando o dia. Vou deixar umas imagens aí pra você ver como é que é a vibe do condomínio. Qualquer pessoa pode comprar aqui, Maurício? Qualquer um. Não tem restrição, não necessariamente tem que ser piloto. É uma regra de condomínio comum aqui dos Estados Unidos, sem nenhuma diferença. Entendi. É um condomínio normal, né? E aí você tem o abastecimento ali do outro lado? Isso, que só quem é residente pode usar. Ah, é uma pista particular, né? É, não pode pousar aqui, sem autorização prévia. Tá. E o combustível é o preço de custo. Entendi. O que custa é o preço aqui. Só que só os residentes podem comprar. Então, se eu tenho um avião em algum outro lugar, quero te visitar aqui, peço uma autorização, você libera, posso pousar. Sem problema, pode pousar. Muito bem. Eles pedem seguro também. Porque imagina, se alguém vem aqui e causa algum dano, alguma propriedade, então tem que ser... Eles estão preocupados com o seguro contra terceiros, e não o seguro da aeronave em si. E qual que é o tipo de pessoa que tem aqui? Porque eu vi que tem gente ex-Força Aérea Americana, tem um pouco de tudo, deve ter história pra caramba aqui, né? Muita história, né? Então, assim, muita gente aposentada, né? Que dá aviação. Muita gente que trabalha agora, tá trabalhando na aviação. Por exemplo, pilotos de linha aérea, tem vários. Pilotos de táxi aéreo, dono de escola de aviação, enfim, tudo quanto é jeito. E empresário, em geral, que gosta de avião, ou até que usa o avião pra trabalhar. Todas as casas têm acesso à pista? Quase todas. Vamos dizer assim, vai, a grande maioria das casas tem acesso. E como é que é morar num condomínio aeronáutico? Você ter o avião na sua casa, poder sair daqui a hora que você quiser, você tem helicóptero também, então você vai de helicóptero, você se movimenta, você se locomove mais de avião quando é possível? Sim, sempre. E aqui o que é legal, uma coisa que, assim, acho que é curiosidade pro Brasil, né? Os Estados Unidos, pra sair do país, você não precisa ir pra um aeroporto internacional. Ah, que legal. Então se você quiser fazer um voo daqui pras Bahamas, por exemplo. Você pega, decora de casa e vai embora. Esse aqui é o Clubhouse, né? Isso, aqui é o Clubhouse, faz festa, evento, tudo relacionado ao condomínio, né? Tem uma área comum, aqui então são as bombas, é o abastecimento. E aí você tem jet, querosene e avegazes. Você põe o seu cartão, né? Então o seu cartão tem que ser pré-registrado, senão não funciona. Coloca o seu cartão, os tanques ficam aqui. E essa é a área que eu falei pros aviões visitantes, né? Então os aviões param aqui, pode ficar aqui enquanto estiver visitando. Maurício, me fala um pouquinho da estrutura, por ser um lugar na Flórida, onde a gente sabe que quando tem furacão, né? Pode ser problemático. Aqui tem bastante estrutura, as casas estão preparadas? Aqui, pra construir na Flórida, você tem um código, né? Então tudo tem que ser, hoje em dia, de muito tempo atrás, tem que ser a prova de furacão. Então os vidros aqui são vidros de impacto, né? Que é o principal problema, são vidros que... Só as casas mais antigas que não tem, né? Quando eu comprei minha casa, não tinha. E aí eu troquei, né? Porque o código antigo permitia que você construísse sem os vidros anti-impacto. Agora não. Agora você precisa desses vidros, né? Então toda construção nova tem esse novo código de construção. Entendi. Então quando eu construí o hangar, eu já fui pro máximo, né? Que é categoria 5 de furacão. Então a gente só precisa pinar a porta, tem uns pinos assim. Ah, eu vi lá embaixo, pra você travar ela. Você trava, é a única coisa que precisa fazer. As portas de vidro também tem travas, né? E acabou, pode ir, pode largar. E você tem casa aqui há quanto tempo, Maurício? Então há 7, 8 anos já. Ah, bastante tempo já. Legal, já tá bem ambientado aqui o condomínio. É difícil agora você ir pra um lugar sem uma pista. Ah, é? Não dá, não dá. É fácil acostumar com o que é bom, né? É, exatamente. Não, a facilidade de você ter uma pista, ter os seus aviões, poder sair a hora que você precisar. Aqui nos Estados Unidos é muito fácil de voar, então você acessa qualquer lugar do país saindo daqui, é muito tranquilo. E aí, o que achou dessa experiência de condomínio aeronáutico? Conceito bem legal. Pra quem é aviador, é a realização de um sonho. Ter um hangar aqui em casa pra guardar os aviões. No Brasil também tem condomínio aeronáutico, isso tá crescendo bastante. E eu acho que é legal fomentar isso, né? Pra novos empreendedores aí dessa área criarem condomínios aeronáuticos, como tem os que a gente conhece lá, porque isso fomenta a aviação e reúne os aviadores. Acho muito legal. Se você gostou desse vídeo, desse passeio, dessa imersão, não deixa de curtir e compartilhar o vídeo com quem você puder. Deixa nos comentários também aí, dizendo o que você achou da gente vir até aqui na Flórida pra mostrar isso de perto pra você. Mais uma vez agradecendo a Copa Airlines por ajudar a gente a tornar isso possível, trazendo a gente até os Estados Unidos. Eu quero agradecer também o meu amigo Maurício Frisarin, da Kion Aerosports, que abriu a sua casa aqui, o seu condomínio, pra mostrar pra gente, fez esse passeio muito bacana. Pra você conhecer um pouco mais da Kion, também tô deixando o link aqui na descrição e você seguir a Kion lá no Instagram. É isso aí então, valeu e até o próximo vídeo.